Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 11 Versículos 27 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus falava Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu muito mais felizes São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é sábado E por um costume muito bonito na igreja O sábado é dedicado a devoção a Nossa Senhora A Virgem Maria totalmente revestida da palavra de Deus A Virgem Maria cuja dignidade maior foi declarada Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra A escolha feita por Nossa Senhora Preparada desde sempre Pela providência de Deus para ser a mãe do Salvador do mundo Nossa Senhora Se abriu totalmente e comprometeu a sua liberdade E ao comprometer essa liberdade Ela se dedicou e se revestiu da palavra de Deus Para fazer a vontade de Deus Em todas as circunstâncias de sua vida Queremos imitá-la Queremos viver do jeito de Maria Palavra de vida eterna Queremos viver do jeito